Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, dando tchauzinho aqui pra galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui, segundo dia, nossa, fizemos uma casinha não, fizemos essa construção aqui, simplesmente pra poder passar a noite tranquilamente, passamos a noite tranquilamente, vamos dar, vamos pegar aqui um, opa, já temos Iron, Iron Ingots, show de bola, vamos pegar aqui uns gravetinhos aqui, eu não tenho, não tenho isso aqui, vamos pegar madeira galera, madeira, vamos pegar aqui, esse aqui é importante também, isso aqui dá pra fazer sem nada aqui, pronto, show, delícia, vamos pegar mais, vamos pegar algumas madeiras, porque estamos sem madeira aqui e vai acabar o nosso estoque já já, que é o seguinte galera, vamos procurar aqui, fazer uma cidade toda baseada em Headstone, como esse aqui é o Vanilla, vamos ver o que a gente consegue fazer com Headstone no Vanilla, assim dá pra fazer muita coisa, claro que depois a gente pode dar uma aprimorada, de repente pegar um mod é mais interessante, eu vou fazer uma outra série também aqui com um mod do Feed the Beast, sei que a galera gosta também do Feed the Beast, é bem maneiro, quem não conhece vai poder conhecer, é um mod um pouco antigo, mas é bem maneiro, eu me amarro no Feed the Beast, cara, dá pra ficar muito maneiro mesmo, é muito maneiro mesmo, vamos pegar madeira aqui, é bom a gente também pegar umas mudas, pra gente poder depois fazer um plantio, né, de árvores também, mas por enquanto vamos desmatar aqui geral, depois vamos fazer uma escavação aqui sinistra, vamos até o centro tentar pegar diamante, e pegar, claro, a nossa Headstone, fazermos nossos apetrechos com Headstone automático, eu sei que tem uns mods que são mais cavernosos, ah, comida também galera, é importante, opa, acho que tem um lag aqui, acho que estou muito frenético, eu sei que tem uns mods que tem mais opções, mas aqui estamos no Vanilla por enquanto, sem mods, sem nada, vou pegar aqui um porquinho, vou pegar um porquinho, meu filho, um porquinho, é, manda a carninha, duas, foi esse porquinho, vou pegar a ovelhinha também, manda a carninha da ovelha, manda a carninha em lã, toma, show de bola, e assim nós vamos, eu tenho que pegar água também, sem volta e guardar, eu tenho que botar umas tochas aqui, porque eu posso depois me perder, imagina se fica a noite, ou não sei onde eu estou, ou não sei onde eu estou, não sei onde está a minha casa, vou botar aqui alguma coisa, e vamos continuar a nossa, a gente tem que pegar bastante madeira, bastante madeira, bom, então é o seguinte, eu não vou deixar você ficar vendo eu pegar um monte de madeira aqui, então eu vou fazer um corte aqui no vídeo, e eu volto assim que estiver fazendo alguma coisa mais útil do que pegando um monte de madeira, beleza? Vamos lá ler. Muito bem galera, estamos aqui de volta, eu desci aqui até a camada, sei lá a camada dessa aqui, até a camada 48, estou fazendo uma basezinha aqui, daquela nossa primeira casinha do primeiro dia lá, que foi detonada lá, quase foi detonada pelo monstro, vamos botar aqui a nossa basezinha aqui embaixo, e a partir daqui a gente vai avançar para outros pontos, porque não dá para ficar subindo toda hora, mas aí eu tenho que pegar mais recursos, não é tão simples assim, a gente vai colocar aqui, vamos fazer uma, fazer um fugareiro também, temos que fazer a nossa comida, deixa eu caguei aqui, caguei, peraí, sai, ah está bom, acho assim, pronto, agora sim, é aqui ó, fugareiro, tá, e cadê o lauzinho aqui, o lauzinho aqui, nesse canto, aí sim, show, e por incrível que pareça, eu não tenho nada, não tenho nada de carvão, ou pode né, mas não tem carvão aqui mais, ou peguei em um lugar que tem muito pouco carvão também, mas já que estamos aqui, vou aproveitar e fazer umas escadinhas aqui, peraí, isso aqui é muito importante, a gente pega isso aqui, faz assim ó, ó, pá, 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 pronto, e faz a escadinha para todo mundo, tá aí ó, escadinha, a gente vem aqui só para a gente poder subir, apesar que agora você bota aqui, que ele já sobe né, ele já pula sozinho né, mas não é a mesma coisa né, ih, dei mole dei molinha agora, se eu fizer isso aqui eu não consigo subir, pronto pra poder fazer isso eu tenho que botar todos, bom, só segurar o negócio aqui que ele sobe direto galera, até clareou, já peguei alguns recursos aqui, é, bastante coisa cara, bastante coisa mas eu preciso de carvão, por que que eu não tenho carvão cara que bizarro, eu tinha que ter carvão, e agora eu não tenho pedra pronto eu preciso de carvão, pra poder fazer as minhas fornalhas lá, mas aconteceu alguma coisa que eu não tenho carvão, por que por que será, vamos fazer assim, vamos botar essas escadinhas aqui, vou até cortar ali em cima com certeza, vamos botar as escadinhas aqui, e aí a gente já vai lá pra fora pegar um carvãozinho beleza, quando eu voltar lá pra procurar os carvões eu volto bom galera, achei aqui essa, essa ravina, ravina não né, achei esse buraco aqui ó, meio escuro aqui né eu tenho uma madeirinha aqui, e eu achei carvão, pô achei carvão, achei um lugar muito ruim pra construir a minha casa mas é o que tinha, porque tava escurecendo, aqui tem bastante carvão aqui nessa entradinha e vou fazer umas tochas aqui, que eu não sou buraco, nem nada maluco vou fazer umas tochas aqui aí, vou fazer umas tochas, e vou pegar esses carvões todinhos aqui aí garoto, pronto, deixa as caixinhas pra cá vamos sair metendo tochas aqui meu, porque tá escuro aqui ó sei lá né pra que começa a spawnar coisa aqui né tomar cuidado é, até que tá tranquilo vamos pegar esse ferrinho aqui cara, ferro é muito bom pra fazer primeiro tem que fazer uma armadura né, pra começar pra gente poder já fazer mas é, gasta muita não há muitos itens pra fazer armadura mas precisamos de muito ferro opa, carvão o negócio é quando você começa a achar ferro e carvão vai igual doido aí e vai esburacando, e vai esburacando e vamos fazer isso aqui enquanto tá de dia sabe qual é o melhor mesmo? eu acho que isso aqui tá na direção da minha casa lá a melhor coisa é a gente fazer o seguinte ó tentar cavar até a minha casa pra gente poder mas aí eu não sei se é bom ou não aí os bichos vão andar por dentro da casa não sei se é uma boa ideia não mas vamos aqui por enquanto tá de dia tá tranquilo caraca quanto carvão olha aqui eu tô gostando hein se eu fosse uma picareta de ferro era mais fácil e bem mais rápido por exemplo pra poder pegar a nossa querida redstone eu tenho que ter picareta de ferro não tem jeito aí pra isso tem que ter bastante ferro tem que minerar bastante caramba não para não pior que quando você começa a encontrar assim carvão ferro etc você só quer parar quando parar de aparecer se não parar de aparecer tu não para é fogo vício isso vício total eu sei como é que é pronto mas tem mais aqui ó ferro ferro então é muito importante ferro é importante demais aqui ó e o Vanilla é difícil encontrar né não sei não acho que essa nova versão aqui do Vanilla então tá mais difícil de encontrar ferro que as outras bom acho que foi né zeramos os carvões aqui carvão já foi isso a gente acha só por desencarro de consciência a gente acha mais algum carvãozinho você acha mais alguma parada vamos ver aqui pera aí pera aí pera aí acho que não não vamos encontrar nada acho que já deu hein vamos ver aqui tinha um buraco aqui acho que já foi acho que aqui já o teto também acho que já foi tudo não tem nada então beleza vamos partir para o próximo aqui porque aqui já era aqui já era vamos para o próximo minha casa está livre vamos achar um outro buraco quente aqui eita ferro buraco quente danado aqui opa opa não caraca o creep filho da mãe desse creep cara ele apareceu da onde caraca mas o que é da cadeira quando eu vi como assim cara será que ele vai me seguindo? filho da mãe cacete como assim opa peguei um novo item aqui vamos criar uns porquinhos depois vamos criar uns porquinhos também fazer nossa aqui dessa de porco bom galera vocês já viram aqui eu vou cortar o vídeo por aqui porque isso vai ficar muito grande e graças a bênção de vocês se inscrevam no canal e vamos lá em busca redstone perdida não achamos nenhuma por enquanto mas estamos pegando por enquanto carvão e ferro beleza? é isso audiência um abraço até o próximo vídeo valeu fui! oi